Bom, vamos iniciar aqui mais um vídeo sobre a calibração do contador de fluxo. Antes de a gente iniciar o contador de fazer a calibração do contador de fluxo, a gente foi lá iniciar, a gente seguiu aqui um passo a passo aqui que a gente vai vir executar, executar aqui dois, ou se não tiver ali na tela toda, você vem aqui em desempenho, perfil, e vamos selecionar aqui o que a gente vai fazer, o nome do produtor, qual é o produtor que a gente está fazendo, o nome da fazenda, o campo, já tem até teste aqui, eu já tinha iniciado, você coloca o nome do campo que você vai fazer, eu sempre coloco teste, a tarefa que você vai fazer e o tipo de cultura, etiqueta não tem necessidade, mas se quiser colocar, fica a seu critério. Então, toca a máquina ligada, eu já vou iniciar a calibração do produto, a gente vai iniciar. Então, pra isso você vem, a primeira coisa que você faz, você vem aqui e, novo, né? E coloca o que? Eu renomeio ela, edito ela, né? Então, eu vou colocar aqui, vou apagar, né? Apagar e vou colocar cal aqui. Cal, espacinho, opa, desculpa, espacinho, é, cadê o R aqui? Sumiu o R daqui. Rendimento. Inserir. Beleza. Aí eu vou voltar, vou entrar em caixa de ferramentas, vou vir aqui em rendimento e vou verificar sobre o sensor de, se está habilitado, né? Porque pode estar, mas que não. Então, eu vou habilitar aqui, rendimento mais umidade, né? Ou só umidade se for fazer, mas no caso não fazer rendimento. Então, rendimento mais umidade. Atraso de fluxo. Eu já falei lá atrás, mas isso aqui é a quantidade de vezes, entendeu? A cada quanto tempo você quer que tire uma amostra, né? No caso, esse atraso de fluxo é para a umidade, não para o rendimento. Então, ele vai de 7 a 20 segundos. Se eu posso colocar aqui 21, ó. Ele vai me dar uma linha, vai de 7 a 20 segundos. Vou excluir aqui, deixar 20. Eu deixo sempre no máximo. Eu vou dar um voltar aqui e agora eu vou entrar em calibração. Calibração eu vou aqui em rendimento, ó. Porque eu já tinha entrado, por isso que já está aqui. Eu vou em rendimento. Vou fazer o modo básico, né? Fazer o modo básico. Entendeu? Vai colher, certificar que o caminhão esteja vazio para você colher. E aqui tem uma diferença que a gente vai fazer o seguinte. Você tem que cuidar muito na hora que você está colhendo aqui. Por exemplo, assim. A máquina está com o sensor do granelheiro do cheio. Ela está... Você regula ela para ela... No primeiro apito você parar. Primeira vez que aparecer uma mensagem você vai parar e vai descarregar. Para que seja todos os granelheiros iguais, né? Certifique que o caminhão esteja vazio e que esse caminhão caiba três granelheiros. Se ele não caber, o cara vai ter que dar... Entendeu? Ah, cabe um e meio. Não, ele vai ter que levar um e pesar. Tem que levar um e pesar. Entendeu? Então... E o valor que você precisa que você precisa segurar para você é o valor bruto lá. Não interessa o que deu impureza, deu umidade lá. É o valor bruto. O cara chegou lá, pesou o caminhão, deu... Deu... Uma carga deu oito mil e setecentos e trinta e três quilos. É esse o valor que você vai ter que segurar. Para você somar, mas que é as três cargas, entendeu? E inserir, mas que é o valor total. Beleza? Então, dá para a gente começar a coletar. Entendeu? Acione a trilha e inicie a colheita. Entendeu? Colete até três cargas. Até três cargas, mas que é do tango de granelheiro. Então, se você quiser fazer só com uma, você pode fazer só com uma. Entendeu? Não tem problema fazer só com uma carga. Mas ele está pedindo aqui você para coletar até três. Eu prefiro fazer com três. Eu... Toda vez que eu faço, eu faço com três. Entendeu? Esse aqui a gente está no modo aqui básico. Então, vai coletar aqui as três cargas, né? Sem desligar a máquina. Você não pode desligar a máquina. Pode desligar a trilha, mas desligar a máquina não. Desligar a máquina. A hora que você coletou a máquina as três cargas lá, deu... Supremo que deu 24.700 kg. Aí, você vai clicar em parar. Né? Você vai clicar em parar que não vai aparecer para mim porque eu não estou iniciando. Vai clicar em parar. E aqui você vai colocar o valor. O valor que... Vai aparecer uma outra telinha, na verdade, né? Você vai colocar o valor que deu. 27.733. Deu 27.733. Você coloca 27.733. Você soma aqui um exemplo. E vai clicar em calibrar. Na primeira vez, dá uma margem de erro muito grande. Então, o banco você faça... Você faça... É... Pelo menos umas três vezes. Se o lugar for de difícil acesso, você faz de um grenileiro em um grenileiro. Que daí fica mais prático para você fazer. Entendeu? Como para nós aqui, normalmente é com carreta que a gente puxa. Então, a gente já leva os três grenileiros. Já para não ficar perdendo. Para a carreta não ficar andando com pouco. Mas se o lugar é difícil acesso, entendeu? Você faz de um em um grenileiro. Você vai ver que... Faz umas três ou quatro vezes. Você vai ver que... Da terceira vez em diante que você está fazendo, entendeu? O valor já é bem... Já bate bem em cima já. Beleza? Então, vou sair daqui. Por que que a gente pediu para fazer aquela parte do... Da... Aquela parte lá atrás da... Então...